Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês a como baixar Left 4 Dead 2 mais fáceis. Primeiro vocês entram na internet, seu navegador aí, meu navegador atual. Depois eu entro no Google, eu digitei aqui na pesquisa Download, 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 Left 4 Dead 2 via torrente. Aqui, você vai clicar nesse daqui ó, Left 4 Dead 2 via torrente Download. Você vai carregar aqui, não tem as talentas nesse momento, senão tá fraco. Aqui, vocês vão clicar em Monova.org, está aqui ó, aqui ó. Aqui, nesta página, você vai clicar em Download via torrente, está aqui ó. Depois que você clicar, vai aparecer o ícone aqui, a opção, você tem as duas opções aí, abrir ou salvar. Você sabe, eu vou abrir. Depois que abrir, você selecionar aqui nesses três pontinhos aqui ó. Se selecionar, você quer salvar sua pasta. Então, antes do amor de quando terminar, você baixar o jogo. Ou, também, depois que você selecionar, você fica aqui ó, dê um OK e vai baixar. Depois que terminar de baixar, vai só abrir e instalar e jogar. Beleza, pessoal? Só isso. Espero que vocês tenham gostado da minha primeira vídeo-aula via microfone. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal.